Previsão completa comigo, hoje o jornal tá mais curto, é mais rapidinho, fico devendo então o nosso giro pelo interior do estado. Ó, até sexta-feira tem possibilidade dessa chuvinha, mas a previsão maior é hoje 20%, máxima chegando a 32%. Amanhã já cai pra 7%, na sexta-feira também 7%, e aí faz mais calor ainda, 33 graus. Por hoje é isso, pessoal. Boa quarta-feira pra vocês, até mais. Tchau, gente, bom dia. Tá bom, Taíque, tchau. Bom dia pra você. Valeu. Oi, Taíque. Oi, Ricardo, Jéssica, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Toda de rosa bebê hoje. Gostou da minha roupa? Tá muito bonita, como sempre. Obrigada, Ricardo. Essa é uma boneca. Obrigada. Taíque, então, fim de semana de solzão, verão, como se diz, bombando na Bahia, previsão de chuva cada vez menor, né? Cada vez menor. Pra gente que tá aqui no litoral, todo mundo gosta desse solzão pra aproveitar as praias, mas no interior já tá muito seco, viu, Ricardo? E por enquanto, pessoal, só a partir de sexta-feira, dia 26, é que o tempo pode mudar por conta da circulação dos ventos e aí volta a ter a instabilidade. Por enquanto, solzão. Vamos lá fora? Pra gente atualizar aqui as informações do tempo, pra quem tá na capital, também no interior, aí tá entrando no mar, pra levar os presentes. E eu te conto que tá tudo normal com as marés. A velocidade dos ventos aqui em Salvador, agora de manhã, tá em 8 km por hora, dentro do normal. Vamos ver, então, a nossa tábua de maré, dessa sexta-feira. A maré ficou alta hoje, 5 horas e 16 minutos. Ela tá baixando agora, fica completamente baixa, 11 horas e 9 minutos da manhã e depois volta a ficar alta de novo, às 5 e 26. Lembrando que a fase da lua é fase de lua cheia, então acaba interferindo na força do mar. Pois é, Taiki Carvalho, ontem a chuva deu uma trégua, mas pode ser que ela volte. Isso, na região sudoeste, no sul e no oeste, diminuiu bastante. Ontem choveu um pouquinho de manhã, mas hoje ela pode voltar. Então, atenção, atenção, principalmente quem mora no extremo sul do estado. Além dos acas que eu venho falando aqui, tem uma frente fria que tá se juntando aos acas e aumentando a possibilidade de chuva. E aqui na capital, como é que fica? Aqui na capital fica meio nublado agora de manhã aqui, com chuva rápida. Domingo até quinta-feira, hoje já tem festa, hoje já tem folia, olha aqui, pra hoje a previsão é de 10%, uma chuva aqui, outra ali, máxima chegando a 32 graus. Amanhã não tem previsão de chuva, vai da praia, dá pra passear também, curtir aí já a folia, máxima chegando a 33 graus, faz bastante calor. Na quinta-feira, previsão de chuva pequena, 5%, mínima de 24 e a máxima chegando a 33 graus. Alô, alô, pescadores, navegantes, surfistas, mar tranquilo hoje, a velocidade dos ventos tá dentro do normal, variando aí entre 8 e 14 km por hora. Vamos ver nossa tábua de maré? Olha aqui comigo, ó, a maré vai ficar alta às 8 horas e 8 minutos, depois ela fica completamente baixa, 1h59 e volta a ficar alta de novo às 8h29. Lembrando que a lua tá minguante, não interfere na força das marés. Tchau, tchau, tchau.